A paz do Senhor meus queridos, eu quero aqui neste vídeo ser breve com todos vocês em resposta a um vídeo do nosso amado e querido pastor Leandro Quadro onde ele nem público falou que não tinha com relação a calça comprida nas mulheres onde ele falava que não tinha respaldo bíblico para dizer que a calça era pecados a calça então se a coisa que é abominação a Deus não for pecado não sei o que é mais então isso quer dizer que na bíblia falava da seguinte maneira em que o homem que trajasse vestido de mulher e a mulher que vestisse trajo de homem era abominação ao Senhor e na cultura judaica o cinto era uma diferença, um mais neutro e da mulher mais colorido e nós sabemos que nossa cultura brasileira a calça foi designada para o homem foi feita para o homem nós sabemos que foram os primeiros a usarem as calças foram os marinheiros porque tinham no ano de 1920 em 1920 os marinheiros que usavam essas calças as calças mais folgadas que facilitavam o seu trabalho porque sabem que o homem fica para cima e para baixo levanta a perna, abaixa a perna diferente de mulher que não faz os movimentos que o homem faz porque ela é um ser mulher não é verdade? não discriminando que tem mulheres mais ativas do que alguns homens com certeza tem mas isso é a diferença de cultura de uma cultura para outra se na cultura brasileira a calça foi para o homem então sabemos que para nós com certeza vai ser abominação para Deus mulher usa a calça e isso aí foi em 1972 a saia era obrigatória para as aéreo moças na empresa aérea iFrance e nessa mesma década Michele Aloyte foi impedida de entrar na câmara dos deputados porque ela trajava um pá de calça então muitas mulheres naquela época elas eram notificadas quando eram pegas nas ruas pelas autoridades trajando roupas de homem que fossem ternos que fossem calças por quê? porque eu não só poderia trajar essas roupas se tivesse um atestado médico como Deus sabe todas as coisas sabemos que a medicina diz que as calças principalmente as calças jeans as maiores portadoras dos fungos e causadoras das maiores infecções nas mulheres então se nós sabemos que a calça foi feita para o homem e para a mulher sabemos que é uma coisa mais sensual deixa seu corpo mais detalhado então sabemos, pastor, diferentemente nós sabemos que isso aí é com certeza abominação para Deus agora se muitos pastores não têm a coragem de repreender os seus fiéis das suas igrejas para poderem dizer que isso aí não é abominação a Deus voltando aqui isso aí, coisas que ele não tem coragem de dizer a seus fiéis porque na Bíblia diz que toda repreensão ao princípio parece ser de tristeza mas depois produz fruto pacífico para todos nós, para aqueles que o praticam então sabemos que ela foi designada para o homem não adianta dizer não isso não é abominação sabemos que tem calças que deixam a nudez da mulher menos exposta do que muitas saias vestidas para nossos cristãs hoje antigamente não se via uma mulher vestida com a saia para baixo do joelho acima do joelho de jeito maneira porque nós sabemos que uma mulher decente que se preza não veste uma saia acima do joelho porque quando ela se senta vai mostrar as suas coxas a sua nudez então se viste para o seu marido também parabéns para a irmã Fabiana Bertucci eu fiz um vídeo dando a resposta com relação a maquiagem não sei se ela gostou mas que o abençoe mas parabéns pelo vídeo que ela fez sobre as vestimentas femininas onde as mulheres têm procurado vestir roupas mais sensuais mas se tratando da calça comprida o pastor Leandro Quadro que Deus o abençoe mas não deixe de obter os princípios bíblicos de saber sabemos que na Bíblia não fala de revólver mas sabemos que as pessoas que portam um revólver se não for autoridade uma pessoa designada pelo governo sabemos que isso aí é contra a lei então temos que ter o entendimento e saber as coisas que é certa e que são errada e tenha essa coragem de dizer não se preocupe se vai perder quando a palavra de Deus é pregada ninguém se perde a não ser aqueles que não estão firmados em Jesus Cristo não é verdade? então é necessário termos esses princípios princípios conosco e sempre guardá-los e obtê-los porque Deus sabe todas as coisas Deus sabe que essas coisas a calça comprida com certeza como pela medicina hoje que é um escalvo do carro o maior causador dessas infecções da mulher devido a sua temperatura como já falei a calça jeans é o maior tecido que obtém fungos e é o maior tecido que as mulheres hoje usam por isso tanta infecção que existe nas nossas mulheres na década nos últimos anos então é necessário saber que isso aí é abominação para Deus não abro mão nunca disso não é preciso ter respaldo bíblico para dizer que isso é abominação é porque ela não foi feita para a mulher, pastor sinto muito que Deus o abençoe e a cada dia confirme o seu ministério em nome de Jesus amém